Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do Estação Autoral. Hoje, mais um homenageado e outros dois artistas regionais vão se apresentar. Dando início aos trabalhos de hoje, vamos apresentar a homenageada Alice. Alice teve seu primeiro contato com a música através da ONG Parque das Artes Promoções Artísticas em 2010, em Piuma, onde participava ativamente dos projetos de musicalização e também do laboratório de som semanal, o Sonoridade, interagindo com diversos músicos da região. Em Minas Gerais, ingressou em 2015 como cantora da banda Migusta Chagusta, com quem ganhou o primeiro lugar do Festival Sangue Novo em 2016. Em paralelo, iniciou ao lado de Tata Rocha e Nicole Belo o projeto Ataxame as Inflamáveis. Atuou com voz e violão e na composição de algumas músicas do disco da banda. Além disso, ganhou os títulos de melhor intérprete e melhor canção na segunda edição do Festival Canta São João. Alice é com você! Música 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 É sida que vem me acordar Café com pão Márcia fez primavera Paisagem instante Em um segundo Vi o sol sair O céu amalgamar Quando abri o olho Pensei, mãe Quando abri o olho Pensei, mãe Quando abri o olho Pensei, mãe Ieraia Val Vem por onde a magia caminha Um atalho, um abraço e chegou Dançou pra renascer Dri que é moleque É Iori Matan Erika diz, valente é uma flor que brota de dentro de mim Elaine chega no ritmo E em um segundo vi o sol nascer O céu avermelha Quando abri o olho Quando abri o olho pensei, mãe Quando abri o olho pensei, mãe Quando abri o olho pensei, mãe Carolina Carolina Laratina Bruna Carolina Carolina Célia 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 Maria Oi, gente Eu me chamo Alice É uma alegria Essa música que eu acabei de tocar Chama mãe E é uma parceria com minha irmã Tata Rocha E a próxima E a próxima que eu vou tocar também é uma parceria com ela Porém, também com Laura Januzzi Uma outra que também tem história com Taroaçu E chama Constelação Será que lá na montanha brilha nossa lua? Tão distante o nosso céu Bicho me sente minguando Será que brilha nossa lua? Pedra escura é lava de vulcão Lua de aquário 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 Abra as portas, circula o amor Junto ao coração Granada de fogo Explode Coragem, paixão Da terra vermelha Guiada por Vênus Força serena Tem nos olhos turbilhão Onde estará A primeira constelação Parou pra ouvir Tanta alma Voz, raio Mais perto Mais perto Chama o aço-fogo Os pés fortes no chão Será Que na multidão Segura minha mão Onde estará A primeira constelação Parou pra ouvir Tanta alma Voz, raio Mais perto Mais perto Chama o aço-fogo Os pés fortes no chão Será Será Que na multidão Segura minha mão Hoje sinto o peso de ser invisível Amanhã Amanhã já vem o vento Me atravessar Como uma linha No horizonte Meu corpo flutua E como a lei da gravidade Também vai despencar Olhe lá Olhe lá Mais um corpo caindo Olhe só Já não estou sozinho Olhe lá É um monstro que te perturba Tuba Iê, iê E como a lei da gravidade Também vai despencar Meu bem, veja Como essa vida é incrível Se o peso que a gente sente É o que vai nos salvar Como a poesia Que escrevi diante dos meus calos E é justo a lei da gravidade Que hoje vai me lançar Direto pra esse mar Cheio de alma sedenta a viver É que o recomeçar é sobre se encontrar Mas também se entender Amor pra saber O rumo que vai dar Não tem como prever Mas se acreditar Tem vida pra você Olhe lá, mais um corpo caindo Olhe só Já não estou sozinho Olhe lá É um monstro que te perturba E como a lei da gravidade Também vai despencar Essa foi A Queda É uma composição de quarentena É uma parceria com o meu amigo Ud Castro E a próxima música é também uma música recente Feita durante a quarentena Se chama Terra Nova É uma parceria com Laura Januzzi Bernardo Leitão e Pedro Tasca Cai um dente de leite E escalona preta Cai do céu da boca do planeta Vira terra nova E pois é roça de cá É roça de lá E pois é gente que vem E é gente que vai E pois Madeira que canta ao amanhecer E trem Rasgando a montanha Mais perto de Deus É com muita ver Maria Que se conserva um matagal É com fé na benzeteira Que fortaleço o meu quintal Cobreiro brabo fiz mandinga Pra nunca mais acontecer Rezei o terço fiz a prece Pra um santo vir me perceber E pois é roça de cá É roça de lá E pois É gente que vem É gente que vai E pois Madeira que canta ao amanhecer É trem Mãe Ana Sempre me dizia Das coisas que a terra nos dá Pra proteger do mal olhar A rua da figa patoar Cai casa casca da parede azul do meu terreiro Cai com o tempo perto do planeta E vira logo madrugada E pois É roça de cá É roça de cá É roça de lá É roça de lá E pois É gente que vem É gente que vai É bom É bom Muito feliz com a sua apresentação Agora nossa próxima convidada É a Tata Rocha Tata Rocha Tata Rocha foi uma das lideresadoras do projeto Tata Chame as Inflamáveis E desde então Atua como musicista compositora E na criação de arranjos e produção executiva da banda Além disso Atua na produção do coletivo de artes Bananal Que promove diversos eventos culturais Foi produtora executiva da pré-produção E da execução do espetáculo Neiramente Do grupo Ponto de Partida Em Barbacena Do trio Brasilidades em Juiz de Fora E da cantora Nath Cristo em Niterói Olá Meu nome é Tata Rocha Eu sou de Juiz de Fora Estou muito feliz de estar aqui no Estação Autoral Vou apresentar um pouquinho do meu trabalho Como compositora Desde 2017 Eu me envolvo nesse universo Assim eu faço parte da banda Tata Chame as Inflamáveis E desde que a banda surgiu A composição passou a fazer parte também da minha vida Do meu dia a dia E isso com certeza abriu muitas portas incríveis E possibilitou encontros maravilhosos assim Parcerias lindas ao longo desses anos E eu vou apresentar quatro canções minhas Ou em parceria com amigos queridos E espero que vocês gostem Obrigada por estar aqui E vamos lá Eu vou apresentar um pouco do meu trabalho Em certa flama Que arde em forma de luz e de cor Tão linda flor que se vai aflorir Outros jardins Aonde for Deixa ser Corpo, mente, presença Em outros mundos No olhar de cada um E vai estar Corpo, mente, presença Corpo, mente, presença E vai estar Corpo, mente, presença Ser, corpo, mente e presença Leva o que pode da força e do amor Deixa o que for da dor e do temor Leva o que pode da força e do amor Deixa o que for da dor e do temor Onde estiver, saberá Onde estiver, saberá Onde estiver, saberá Que estamos sob o mesmo céu Onde estiver, saberá Não foi em vão Que o barco desbravou o chão Da transformação Raízes se espalham E então, todo o devir É sempre um recomeço de mais a mais Vou mergulhar Do caos vem o cais Amém Não foi em vão Que o barco desbravou o chão Da transformação Raízes se espalham E então, todo o devir É sempre um recomeço de mais a mais Vou mergulhar Do caos vem o cais Amém 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 Vento bom de mudança Traz uma sensação gentil Como se eu quase pudesse tocar O que ainda está por vir Como se eu me recordasse De todos os amanhãs que serão Me dá uma paz No coração Lembrar de tanta coisa boa Que ainda vai acontecer Eu quase não tenho pressa Vejo o tempo das coisas Nesse fim de tarde Tudo é terno e breve E passeia devagar Mamo esse sol em fogo brando De onde há de ressurgir Tudo é terno e breve E passeia devagar Como esse sol em fogo brando De onde há de ressurgir O gosto do viver O gosto do viver Como jangada Sigo a maré e o sol De cais em cais Minha jornada Remo com fé no azul Ó mãe Me leva pra brincar na areia Me leva pra tua morada Será que no fundo do mar Tudo é azul Que se ouve o canto da sereia Me leva, me leva, me leva, me leva 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 Onda Onda me leva Onda me atraca Vento amaré e o sol Um beijo teu Um beijo teu Fé na remada Carranca e patua Ó mãe Me leva pra brincar na areia Me leva pra tua morada Será Será Que no fundo do mar Tudo é azul Que se ouve o canto da sereia Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva Iê, manja É dona Janaína que vai Iê, manja É dona Janaína que vem Iê, manja É dona Janaína que vai Iê, manja Iê, manja É dona Janaína que vai Iê, manja Foi muito lindo Agora a última apresentação Fica por conta do Daniel Goulart Daniel Goulart Iniciou seus estudos em violão em Tocantins Já atuou em diversos projetos musicais Com discos e DVDs gravados Com Eminência Parda, Asa Gaia Entre outros na cidade de Rio de Fora Além disso em sua carreira solo Gravou em 2004 seu primeiro CD solo instrumental O Acordes E há pouco lançou seu segundo disco solo No Meio do Mato Com músicas instrumentais E com letras de parceiros poetas Olá Meu nome é Daniel Goulart Eu estou muito feliz De estar aqui participando Do Estação Autoral Do projeto Cidade da Música Um grande abraço para todos Que estão assistindo Espero que vocês gostem Eu tenho um disco Dois discos lançados Esse é o segundo Que eu estou lançando agora Nesse momento Chamando No Meio do Mato Um disco recheado de violas caipiras E influências de rock progressivo Um pouco de blues também E vou tocar quatro músicas aqui A primeira música chama Casa Flutuante Ela foi feita em homenagem A uma casa em Vitipoca Uma roça que a gente gosta muito E essa casa no alto morro assim E a gente sempre ia pra lá Tocar muito violão E a partir de um certo momento da noite A impressão que a gente tinha Que a casa estava flutuando Então essa é Casa Flutuante Apoio 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 Amém. 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 Obrigado, Casa Flutuante. Vou mostrar para vocês agora uma música chamada Blues do Violeiro. A Blues do Violeiro é bem emblemática no meu disco porque ela trabalha as roças da Inglaterra, as roças dos Estados Unidos e as roças do Brasil. Misturando Blues, Folk Inglês e a música folclórica brasileira de Viola Caipira. Então, espero que vocês curtam aí. Amém. 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 muito alto, não vai dar pra gente, mas já valeu ter vindo aqui, acabou que a gente passou pra final, e aí, poxa que legal né, passando pra final, que coisa boa isso, só que a gente viu né, que agora tava mais difícil ainda, porque o nível tinha depurado muito mais ainda e ficamos no terceiro lugar, então é uma coisa muito legal isso, vou cantar então pra vocês, Minha Ceia, Letra de Carlos Fernando, música de Daniel Goulart. A CIDADE NO BRASIL Piso sem pressa esse chão, eu que queria ser tão hoje eu dei em ti o meu lugar, a dor lancei de um cais aos pés do mar, fogo chocomel, o aço em meu dedilhar, e a poesia é o efeito de te amar, podem passar mil luas para o céu, quando é girar ruas e murres a qualquer pé. Iluminar com fé de vida cansa, 3 11 11 15 16 16 16 18 16 17 Aproveitar a brisa de tuas manhãs E repousar no seu corpo sem a mão Dança na aldeia, rosa incendeia Luz de candeia, sina sem dó de errar Onda de areia, pós e sereia Fogo nas veias, és minha ceia Eu sou do meu cantar Aproveitar a brisa de tuas manhãs Eu sou do meu cantar Aproveitar a brisa de tuas manhãs Te glorificar Notas de cabelo e irmã Eterrizar em frutos nossa paixão Plantar nos sonhos, colher, nova nação Aproveitar a brisa de tuas manhãs E repousar no seu corpo sem a mão Dança na aldeia, rosa incendeia Luz de candeia, sina sem dó de errar Monta de areia, rosa incendeia Luz de candeia, rosa incendeia E tuas manhãs És minha ceia És minha ceia Eu sou do meu cantar És minha ceia Eu sou do meu cantar Eu sou do meu cantar É isso aí, minha ceia. Terceiro lugar no Canta São João 2017. Muita gratidão a todo mundo por eu estar aqui tocando para vocês essas músicas. E agora eu vou tocar para vocês a música que dá nome ao disco, No Meio do Mato. No Meio do Mato é onde eu me sinto mais integrado comigo mesmo, mais ligado em Deus, mais ligado nas coisas que me fazem tranquilizar e ficar bem tranquilo. Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.